E aí pessoal, tudo bem? Bom, galerinha, eu preciso cortar um banquinho na minha router então eu decidi gravar o passo a passo pra vocês saberem como que eu monto todo o arquivo pra eu poder jogar lá pro Articam Esse arquivo que vocês estão vendo na tela já dá pra fazer direto no Articam mas a intenção aqui é vocês aprenderem como montar o arquivo no CorelDRAW e passar pro Articam pra depois vocês poderem abrir lá no Articam Esse meu programinha que eu uso aqui, eu não sei porquê, mas ele não lê o mouse Então, mas não se preocupem que eu vou explicar cada ferramenta que eu tô abrindo certinho pra que vocês não percam nada Então, o que é mais importante Pra gente preparar um arquivo no CorelDRAW e mandar pro Articam você tem que fazer o que? Você tem que primeiro... O arquivo tem que estar em milímetros, não pode estar em centímetros ou polegado, ele tem que estar em milímetros E ele tem que ser em formato de linha Ele não pode ser assim, ó Preenchido, tá? O arquivo, quando você vai mandar pro Articam, ele tem que estar exatamente desse jeito Então, feito isso aqui, vamos supor que você quer fazer uma letra você não sabe como colocar uma linha na letra, né? Então, você vem aqui Seleciona a letra Aqui na barra esquerda, do lateral esquerda Você vai descendo aqui, ó Você vai abrindo Você tem que ir em ferramenta de contorno Tá vendo? Se tiver a trocar dessa ferramenta É só você clicar nessa setinha, ó Que ela te dá todas as ferramentas que tem dentro dela Então, eu tô vindo aqui em ferramenta de contorno Ok? Você perceber a barra superior Ela mudou Tá vendo, ó Ela tava de um jeito, ela mudou pra outro Essa barrinha aqui, ó Deslocamento de contorno Quanto mais você vai apertando Maior vai aumentando Tá vendo? Eu quero deixar com 1,04 milímetros Tá ótimo E eu quero que essa minha borda, ela seja externa Tá vendo aqui, ó Contorno externo Contorno interno E para o centro Ou seja, só dentro Mas eu quero que a minha fique externa Ela já está Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar Eu vim aqui em cima, ó Na setinha Ferramenta de seleção Selecionei a minha letra Ok? E o que que eu vou fazer agora? Se você reparar aqui em cima, ó Essa barra de ferramenta aqui em cima Ela vai mudar Por quê? Porque eu vou fazer o quê? Depois que eu fiz o meu contorno na minha letra Eu vou clicar Ctrl Q E em seguida Ctrl K Beleza? Por quê? Você viu que mudou a minha barra de ferramenta aqui em cima Tá vendo, ó Ela mudou Ela não está igual Então, o que que acontece? Eu vou vir aqui Eu vou colocar Espessura mínima Porque a minha letra Ela está sem linha No momento Se eu clicar aqui, ó Nesse quadradinho aqui, ó Do lado direito O primeiro quadradinho branco Com xizinho no meio Esse quadradinho Ele serve pra você deixar Sem cor Então, se eu clicar aqui, ó Minha letra vai sumir Por quê? Porque ela está sem linha Ok? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó Eu vou vir aqui Onde está nenhum Tá vendo, ó Espessura de contorno Vou colocar Espessura mínima Pronto Já está a minha linha aqui A minha linha Estando no lugar Eu posso vir aqui E apagar Beleza? Se eu der um zoom aqui, ó Você vai ver Que ela está com duas linhas Tá vendo? Porque uma é a linha do contorno Uma é a linha do objeto Que é a linha de dentro E essa linha aqui de fora É a linha do contorno Onde está aqui escrito borda Aí, o que que eu faço? Ai, Cristiane Mas e agora? Como é que eu tiro essa linha de dentro? Ou a de fora? Você já apertou O CTRL Q E o CTRL K Ok? Então, o que que você vai fazer? Você vai só selecionar A linha que você quer deletar Pronto Já está feito o contorno Do seu objeto Ok? Pra imagem É mais fácil Se você fizer só um quadrado Você vem aqui, ó No contorno de novo Ele é mais fácil Ele já está com o contorno aqui, ó Tá vendo? Escolhi lá a opção externa E o objeto é mais fácil Que foi o que eu fiz aqui Né? Então, lembrando O nosso objeto Ele tem que estar em formato de linha Pra ir pro Articã Como o CorelDRAW Ou como o JPEG Não pode ser Ele tem que ser em formato de linha As linhas Não se esqueçam de soldar Aqui eu não vou soldar Porque se eu soldar Ele vai me soldar o objeto inteiro Tá vendo? Vai ficar uma coisa só Não Então, o que eu falo soldar é Você pode soldar essa aqui Você pode soldar essa E soldar de fora Se você fizer um contorno Depois que você soldar Você vem e agrupa tudo Então, você pode apertar a tecla Ctrl G Pra você agrupar todo o produto Feito isso aqui Agora a gente vai salvar o arquivo Pra mandar lá pro Articã Então, eu tô aqui Com o meu objeto selecionado Em milímetros Lembrando Tá vendo, ó Tamanho do objeto Aqui, ó 400 milímetros Por 400 milímetros Essa é a altura da minha cadeirinha Aí eu vou vir aqui Em salvar como É, eu vou colocar aqui Como lateral 2 Porque eu já tenho um salvo lá Lateral 1, 2, 3 Pronto Eu vou vir aqui em tipo E eu tenho Você vai procurar aqui, ó Na sua linha Esse nominho aqui, ó DXF AutoCAD Ok Quando nós clicarmos aqui E salvar Ele vai me abrir Essa caixinha aqui De exportar Tá vendo? Aí você vai Selecionar A sua versão No seu AutoCAD Mas de padrão Esse aqui Unidade de exportação Em milímetros Exportar texto como Curvas Não em texto Exportar bitmap Como jpeg Pode deixar Preencher com Em preto Pode deixar Ok Pronto Nosso arquivo Já está salvo Aí agora A gente vai lá Pro nosso Articam Aqui dentro Do nosso Articam Você não precisa Criar uma área Porque você já fez O primeiro arquivo Eu gosto de deixar Gente Pra vocês entenderem Tá vendo aqui, ó Criar Criar Novo Modelo Tem o primeiro Que é Criar Novo Projeto Abrir Projeto E Criar Novo Modelo Quando você clica Em Criar Novo Modelo Essa área Que aparece aqui Tamanho Do Novo Modelo É o tamanho Da sua madeira Não da área De corte Da sua máquina É o tamanho Do objeto Que você vai cortar Então você pode Colocar aqui O tamanho Da madeira Do jeito Que você quiser 80 por 80 Métro por 1 Métro 10 por 10 40 por 40 Isso aí é com você Só que eu não vou fazer isso Por quê? Porque o meu O meu desenho Ele já é 40 por 40 Então eu não Preciso colocar Eu não vou fazer isso Você pode fazer isso Pra quê? Pra que a sua máquina Não ultrapasse Daquele limite Por exemplo A sua peça A peça da madeira Ela tem 40 por 40 Mas você vai cortar Só 35 por 35 Então quando você Coloca o tamanho Da madeira Ela não vai passar Daquele tamanho Mesmo que você Errar o arquivo Que tiver lá O arquivo 45 por 45 Ele vai dar erro Por causa do tamanho Da madeira Que você colocou Então você sempre Mantenha Um tamanho aproximado Ali do arquivo Com a madeira Pra ficar legal E não dar problema Eu tenho esse hábito Pra não acontecer De passar pra fora Tá? Então eu não vou fazer isso Porque eu quero Que o meu O meu tamanho da madeira Seja diretamente Do mesmo tamanho Do objeto Que eu vou cortar Então eu venho aqui Em arquivo Abrir Vou lá na pastinha Onde que eu salvei Onde que eu vou fazer? Onde que eu vou fazer? Então o meu arquivo tá aqui Se por acaso Quando vocês forem abrir o arquivo Onde você salvou Ele tiver por exemplo assim ó Sumiu tudo Você olha aqui embaixo Em tipo tem a barra de cima que é nome E a barra de baixo que é tipo Você olha aqui em tipo O tipo do arquivo que tá aqui Então você salvou ele em como? Em DXF Então você vem aqui E procura ele aqui ó DXF Aí abre os seus arquivos de novo Tá vendo ó Ele já vai me dar o tamanho da Da madeira Porque eu não quis mexer Eu quis, lembra que eu falei Eu quero que o meu tamanho da madeira Se seja exatamente do mesmo tamanho do arquivo Aqui você dá ok Não precisa mexer em nada Pronto O arquivo já veio pra cá Pra que ele não perca as formatações O que que você faz? Seleciona o objeto Dá um CTRL K E um CTRL V Ok? E por via das dúvidas Clica com o botão direito do mouse Em cima do objeto E vem aqui Agrupar vetores Pronto Todo objeto está Agrupado Agora nós vamos Preparar o arquivo Então eu tô aqui em assistente Um outro detalhe Você tem que observar Aonde que ele vai começar A cortar Tá? Se você clicar nessa ferramenta aqui ó Transformar vetores Ela vai me abrir Essa janelinha aqui ó Tá vendo? O que que você vai fazer? Eu quero que ela comece Vocês infelizmente no mouse Mas nesse primeiro quadradinho aqui em cima Em posição e origem Ele tem um quadradinho com uma bolinha no centro Eu quero que ele comece aqui do meu cantinho ó Tá vendo? Ele já zerou Se você tivesse uma madeira maior Aqui em X e Y Ele ia aparecer algum número aqui Porque seria o tamanho da sua madeira Como ele tá do mesmo tamanho Ele zerou Mas se eu quiser que a ferramenta Vamos supor que tá lá Tem ali uma medida da madeira De 450 por 450 E eu quero que Ele comece Da pontinha Ou seja O meu eixo Z Ele vai levantar E vai abaixar no mesmo lugar Eu quero que ele comece Daquele mesmo ponto Que eu colocar ele Eu não quero que ele ande Um pouquinho E depois abaixe Não Eu quero que ele comece Do mesmo ponto Então meu eixo Z Ele vai levantar E vai abaixar No mesmo ponto Então beleza Resolvemos aqui Vamos em aplicar E fechar Pronto Vou dar uma selecionada De novo Só pra garantir E agora a gente vem Em percurso Nós temos aqui Todas essas ferramentas Percurso 2D Nós temos aqui Desbaste Entalhe E vários outros tipos Eu vou escolher Esse aqui Perfilagem 2D Ele vai me abrir Essa janela Aqui você pode escolher Se você quer Que ele calcule O corte Por dentro Ou por fora Então tem aqui Lado do perfil Aqui em cima O primeiro tópico Tem aqui Fora E dentro O de dentro Normalmente eu uso Quando eu vou Desbastar Então quando eu vou Desbastar Eu escolho dentro Coloco toda a configuração E quando eu mando cortar Eu escolho por fora E coloco toda a configuração Descendo pro próximo aqui Profundade inicial Isso aqui você pode deixar zero E profundidade final Esse é o importante A minha madeira Ela tem 17 Milímetros Então pra eu ter certeza Que ela vai Atravessar a madeira Eu vou colocar aqui 17 ponto O ponto 3 Minha mesa Ela tá retinha Então é seguro Mas você poderia colocar Se a sua Se a sua madeira Tem 17 milímetros Você poderia colocar 18 Pra ter certeza Que ela vai atravessar Mas na minha máquina Aqui com 17 Ponto 3 Ela já corta Já dá a quantidade Certinha Aqui eu não mexo nada Sobre metal Deixo zero E tolerância Eu coloco Sempre deixo essa aqui 0.001 Passando aqui A gente vem pro próximo Aqui ó Seguro É Z seguro Da máquina 10 milímetros O que que é Esse Z seguro É o quanto A minha Minha ferramenta Ela vai levantar Pra depois abaixar Eu deixei 10 milímetros Porque É pra ter certeza De que Ela não vai Cortar madeira É o eixo seguro Que ela levanta Pra ir de um corte Pro outro Terminando aqui A gente vem pra Ferramenta de perfilagem Eu vou escolher Essa aqui ó A reta Pra madeira De 6 milímetros Que é a minha Ferramenta Que eu vou usar De 6 milímetros Depois a gente Vem na setinha Aqui do lado Dessa mesma Ferramenta E nós vamos agora Colocar aqui O parço vertical Dela Os outros passos Você não mexe Lateral não mexe Avanço não mexe Isso aqui você não mexe nada Você vai mexer só aqui ó Em passo vertical O que que é esse passo vertical? Aqui eu vou colocar De quantos em quantos milímetros Ela vai abaixar Então Eu vou colocar aqui Como eu tô usando Uma madeira de pinos E esse pinos Ele É uma madeira macia Mas ao mesmo tempo Ela tem uns modelos De pinos Que ela é mais dura Então Pra não forçar Muito a minha ferramenta Eu vou colocar 1.2 Ou seja A minha ferramenta Ela vai abaixar De 1 milímetro 1.2 Em 1.2 Isso aqui Vai dar Por volta De umas 9 voltas Mais ou menos Ela vai fazer 9 voltas Até ela cortar Terminou aqui A gente vem agora Desce lá embaixo Nos outros Não mexe Se você quiser Eu venho aqui Em material Ou seja É o tipo da madeira Que eu tô usando Lembra que eu falei Pra vocês Que a minha madeira Já tem Tem 17 milímetros Ela já tá aqui Espessura Do Aí tá aqui 17 Se fosse 3 Você ia colocar 3 Se fosse 5 Você ia colocar 5 O caso da minha É 17 Coloquei O material Aí agora Nós vamos dar um nome Então eu vou colocar aqui É Lateral Banco Pronto Feito isso Você clica em agora Pronto Ela já fez o percurso Vocês estão vendo Aqui em cima Que tá um quadradinho verde Ou seja Ela vai começar A cortar daqui de cima Porque quando eu preparei O arquivo Eu não coloquei O ponto Da onde eu queria Que ela começasse Mas antes De você criar o percurso Se você quiser A posição que ela Começa a cortar É só você vir aqui Quando ela ficar Esse xizinho Aqui ó Tá vendo aqui Ela tá Ela vai ficar um xizinho Você clica o P Eu não fiz porque Ele não marca o mouse aqui Então vocês não iam conseguir ver Por isso que eu não fiz isso Mas se você Observar aqui No seu desenho Do lado esquerdo Tem dois quadradinhos verdes É da onde ela vai começar A cortar Mas se você quiser Mudar esse ponto Você arrasta o seu mouse Em cima da imagem Até ela ficar Uma cruzinha Quando ela ficar Uma cruzinha Você clica no P Que ela vai começar Daquele ponto Que você marcar Então pronto Nós já criamos O nosso percurso Só fechar Eu já salvo direto Porque eu já sei Como que tá Mas se você quiser ver Como que vai ficar o corte Você pode vir aqui embaixo Simulação de percurso E clica no primeiro Aqui ó Simular percurso Que é pra você ver Como que vai ficar o corte Certo? Só dá um play Eu vou acelerar um pouquinho Ela vai dar Várias voltas Por volta de Acho que umas nove Umas dez voltas Mais ou menos Isso aqui é só pra Se você quiser ver Como que vai ficar De repente Tem algum pedacinho Que você fique na dúvida De que ele não vai cortar Então Se você não tiver Muito seguro Você pode vir aqui Em simulação De De percurso Pra você ver Agora ela tá fazendo O corte de fora Vamos deixar ela Terminar aí Cliquei aqui pra acelerar Mas ele não foi Então pra não Tá vendo? Esse É o nosso corte Feito isso A gente volta aqui Do lado esquerdo Operações de percurso Agora essa configuração Esse formato Do arquivo Que tá aqui ó Arquivo de saída De máquina Está Aí no meu Está G-code M-M-TAP Esse é o melhor Formato que eu achei Pra eu cortar Minhas ferramentas Meus Meus materiais Aliás Que fica mais Certo Nas medidas Não dá problema Então aí já é Na configuração Do Mac 3 De vocês Então eu não tenho Como Afirmar isso Mas o meu Que eu uso é esse O TAP Que é mais certo As precisões Das medidas Não costumo ter problema Com erro de medida Com ele não Nesse formato É só clicar em salvar Vai na pasta Que você quer salvar E salvo o mesmo nome Que eu salvei No Articam Aí ele já vai estar O arquivo como TAP E pronto Está pronto O nosso arquivo Se você quiser salvar Deixar esse arquivo Salvo aqui Pra você Mexer mais tarde Caso você pegar Uma madeira mais grossa Ou mais fina É só clicar em sim E ele vai salvar Como Articam Está vendo aqui embaixo Modelo Articam Eu não vou fazer isso Porque eu não preciso Se você quiser fazer É só você Colocar sim Então pronto Nossos arquivos Já estão prontos E agora é só mandar Cortar na máquina E agora eu vou abrir O meu Mac 3 Aqui Pra poder Cortar ele na máquina Ok Não salvei As configurações Porque Eu já tenho Esse arquivo salvo Então aqui Agora Eu vou Agora vou Preparar aqui A máquina E aí eu já volto Pra gente Fazer a parte do cópia